Se representarmos uma função do segundo grau da forma tal, 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 por meio de um gráfico e notarmos que há na figura dois interceptos com o eixo das abcissas, um intercepto com o eixo das ordenadas e com a cavidade da parábola é voltada para baixo, então é correto afirmar. Então, bingo, ficou muito claro aqui, zero trauma, que é a questão, que o problema é sobre uma função, é um probleminha sobre função do segundo grau. É um probleminha sobre função do segundo grau. Técnica R, estudar, revisar e exercitar. Então, nossos alunos trabalham dessa forma. São vários exercícios dentro do curso. Estudar, revisar e exercitar. Aí o cara já sabe, de tanto ele exercitar ali, de tanto ele revisar a matéria, ele já sabe a malandragem, o comando. Pô, para resolver essa questão de função do segundo grau, o aluno tem que saber as propriedades. Ele tem que dominar as propriedades da função, de uma função do segundo grau. Então, vamos lá. Primeira propriedade é em relação ao valor do A. do A. O A está associado à concavidade da parábola. Está legal? Se o A for maior do que zero, a concavidade vai estar voltada para cima. Olha lá, o bonequinho feliz. É só você lembrar do bonequinho feliz. Quando a pessoa é feliz, ela é uma pessoa positiva. Então, o A é menor que zero. Se o A for menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. É o bonequinho triste. Quando a pessoa é triste, ela está para baixo. Ela é uma pessoa negativa. Então, o A é menor do que zero. Legal? Então, como ele falou aqui, que a concavidade da parábola está voltada para baixo, pergunto. É o bonequinho feliz ou é o bonequinho triste? É o A maior que zero ou é o A menor que zero? Coloca aí para mim no bate-papo. É o A maior que zero ou é o A menor que zero? Era a sua participação. Olha, já deu a informação. A concavidade é voltada para baixo. Então, eu vou aonde? Eu vou no bonequinho feliz ou no bonequinho triste? Eu vou no A maior que zero ou no A menor que zero? Vamos lá. pô, Marcão. Com certeza, eu vou no bonequinho triste. Com certeza, o A é menor do que zero. O A é menor do que zero. Então, eu já vou eliminar aqui, eu já vou eliminar aqui a letra A, a letra B e a letra C. Com certeza, não pode ser nenhuma delas. Legal? Agora, vamos lá. A outra propriedade, ela está associada às raízes. Aí, você vai se ligar na parada. Temos três situações aqui. Temos três casos aqui. Se a parábola tocar em dois pontos em dois pontos do eixo das abcíceas, se a parábola tocar em dois pontos do eixo das abcíceas, significa que essa função tem duas raízes reais e distintas. Em outras palavras, temos um delta maior do que zero. Que é a mesma coisa de eu dizer para você que B é maior do que 4 a C. Beleza? Aí, temos um outro caso. se a parábola toca em apenas um ponto do eixo das abcíceas, do eixo X. Se ela só toca em um ponto, temos um delta igual a zero. Em outras palavras, B ao quadrado é igual a 4 a C. E se esse gráfico não toca o eixo das abcíceas, se ele não toca o eixo das abcíceas, significa que essa função não tem raízes reais. Essa função não tem raízes reais. está legal? Ela não tem raízes reais. Então, B ao quadrado é menor do que 4 a C. Deixa eu ver se cortou aqui. Cortou, deixa eu sair de bandinha. Aí, vamos lá. Aí, você vai me dar a resposta. ele está falando aqui que o gráfico toca em dois interceptos do eixo das abcíceas. Se ele toca em dois interceptos do eixo das abcíceas, eu estou aonde? Eu estou no primeiro, no segundo ou no terceiro caso? Coloca aí para mim no bate-papo. Quem vai editar a parada é o texto. Olha lá, método dos 50. Ele falou que toca em dois interceptos do eixo das abcíceas. então, aonde eu estou na parada? Aonde eu tenho que analisar? O primeiro, o segundo ou o terceiro caso? Coloca aí para mim no bate-papo. Pô, Marcão, se toca em dois interceptos, com certeza você está no primeiro caso. se você está no primeiro caso, B ao quadrado é maior que 4C. Então, qual é a opção correta? É a letra D ou é a letra E? É a letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Você quer aprender mais macetes iguais a esse e decolar? Vem estudar com a gente. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, um curso de língua portuguesa. Você vai ter acesso ao nosso suporte ao aluno, né? Tira dúvidas, você vai poder tirar suas dúvidas dentro do curso e mais 5 bônus exclusivos. Você vai levar um e-book, né? A galera que gosta de e-book, você vai levar um e-book, vai levar 10 simulados, bônus 3, você vai levar um curso de exercícios de matemática da banca OACP, é isso que vai fazer toda a diferença na sua preparação. Bônus 4, você vai levar um curso de exercícios da banca OACP e o bônus 5, um cronograma de estudos, né? Para você baratonar em apenas 8 semanas. Então, os benefícios desse curso são incalculáveis. Então, se você somar ali, você vai ter o valor, quantia de padaria. Você vai somando ali os valores, seu curso vai sair por mais de mil reais. Realmente, é um valor considerável. mas, hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33 e 76 ou 3,27 à vista que você pode pagar no Pix. Mas, Marcão, realmente, vocês oferecem tudo isso? Realmente, eu vou ter todo esse suporte? Cara, vai. E eu vou te mostrar isso agora, tá? Eu vou te mostrar como funciona esse curso por dentro. Você não vai acreditar no que eu estou falando. Deixa até eu voltar aqui para o meu cantinho para poder te mostrar como funciona esse curso que já preparamos com o maior carinho para você. Então, você vai comprar lá o seu curso, você vai ter acesso ao login, login e senha, você vai ter o seu login e senha, vai entrar e vai chegar aqui na área do aluno. Aí, você vai lá em vídeo aulas, você vai entrar aqui em vídeo aulas, né? Você vai entrar aqui em vídeo aulas e vai aparecer aqui as disciplinas. O primeiro vídeo que você tem que assistir é o vídeo de introdução ao curso, né? Porque aqui é o GPS. Aqui a gente vai te ensinar como navegar aqui dentro da plataforma. Beleza? Então, o primeiro vídeo é o de introdução ao curso. Aí, depois, vem as matérias. matemática básica, assuntos do último edital, assuntos mais cobrados da banca ACP, foi a atualizada que a gente deu, curso de português, curso de exercícios de matemática, né? Já estamos gravando. Curso de exercícios de português, já está gravado. Simulado, imersão. Então, cara, é uma infinidade aqui de benefícios que só o aluno, só o aluno tem acesso. Legal? E como é que funciona aqui as aulas? Vou clicar aqui no de matemática básica, porque o que acontecer aqui vai acontecer nas outras disciplinas. Aí, você está lá na aula 1, né? Você vai assistir aqui a aula 1. Beleza? Você vai estar assistindo aqui ela de boa. Aí, abaixo dessa aula, lá no final, vai ter o suporte tirar dúvida do aluno. É o que a gente fala. Só o aluno tem acesso. Aí, você vai colocar aqui o assunto, né? Adição e subtração, parte 1. Aí, você vai colocar aqui a sua dúvida. Você vai escrever. Né? Paralá, paralá. No minuto tal, da aula tal, tive determinada dúvida. Aí, se você quiser tirar uma foto também, você pode tirar para enviar para a gente. Enfim, para robustecer mais. Aí, finalizou ali a sua dúvida, você vai enviar. Ó. Você vai enviar. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Aí, tem que esperar aparecer essa mensagenzinha aqui. Tá legal? Apareceu a mensagem, acabou. Né? E isso se reproduz em todas as disciplinas. Então, se você quer um curso, né, de excelência que vai te levar para outro nível, né? Tá aí o nosso curso. Legal? Já está tudo aqui no esquema para você decolar. Aí, qualquer coisa, é só você falar aí com a Suelen. Ela está aí para te orientar. Tá legal? Eu vou deixar aqui o contato dela. Eu gosto sempre de deixar o o numerozinho dela, né, na tela. Apesar dela colocar aí na na descrição do vídeo, aí no chat. Mas tem uma galera emocionada que não vê. Então, esse é o contato da Suelen. 021-97-642-1472. Então, se você quer passar para um outro nível, vem estudar com a gente. Legal? Você pode parcelar até 12 vezes ou o valor à vista no Pix de 327. Você vai levar todo esse combo, né? Porque, na verdade, você está levando matemática e português num curso só. num curso só. vamos lá. Então, Obrigado.